olha isso olha esse Rio Grande do Sul que é isolado olha isso aqui olha Santa Catarina não enxerga nada meu Deus do céu olha isso olha o caminhão atolou vai nem pra frente nem pra trás olha isso aqui olha isso aqui tem jeito de andar vai lá pra cima olha aqui parece uma geladeira olha a camada de gelo que está esqui o chão você está doido vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vamos lá. Vamos lá.